Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, o canal da Suelen Grum E a novidade de hoje é que eu estou de óculos Eu resolvi gravar um vídeo de óculos pra eu não parecer uma pessoa mais séria, uma pessoa mais estudada, entendeu? E hoje eu vou falar sobre Esther Eu já falei sobre a história dela em outro vídeo sobre mulheres solteiras, mas foi em outro contexto Hoje eu vou falar da história dela num contexto muito legal, então vem comigo que eu vou te contar Resumindo do resumido pra quem ainda não assistiu o meu último vídeo, dá uma assistida Tá lá, mulheres solteiras, o link eu vou deixar aqui embaixo do vídeo Então dá uma olhada, a história lá tá completíssima, eu expliquei direitinho E hoje eu só vou dar uma explicada bem rápida, que Esther era judia, órfã E ela se sentia ajeitada porque era órfã, judia, e morava com o tio E depois, no final das contas, ela acabou virando rainha, porque Deus quis assim Ela livrou o povo de Deus de uma sentença de morte, foi uma bênção Mas o que eu quero falar mesmo Lá em Gênesis 2, Deus fala Façamos o homem a minha imagem e semelhança Ou seja, ele fez o homem, ele falou em geral, o homem, mulher, todos os seres que são humanos A imagem e semelhança de Jesus Cristo Isso quer dizer que todos nós fomos criados a imagem e semelhança de Jesus Cristo E isso é bom, porque cada pessoa tem uma qualidade de Deus aqui na Terra Que é pleníssima de Deus, que veio só de Deus, ele derramou só pra sua vida É uma coisa única que só você tem Ninguém nesse mundo tem, você é único, você é especial do seu jeito E por muitas vezes a gente fica perdendo tempo com pessoas Que a gente acha que é bonito, porque essa pessoa às vezes se encontrou no propósito que Deus tinha pra ela Se encontrou no chamado, descobriu qual o seu talento, descobriu qual o dom de Deus E você perde o seu tempo observando a vida dessa pessoa Ao invés de se concentrar na sua O que isso quer dizer? Que se você perde tempo focando em alguém famoso Ou admirando outra pessoa Ou até então ficando com inveja E é um sentimento muito ruim É você querer ter o que é pra pessoa e não pra você Isso é muito errado Você precisa pedir pra Deus tirar isso do seu coração Porque Deus tem alguma coisa reservada só pra você Você logo quando nasceu na barriga da sua mãe Ele te deu um dom único E ninguém pode ter esse dom Porque através do seu dom muitas vidas serão ajudadas Então você não pode perder tempo com outras pessoas Com o dom de outras e nem desejar o que outra pessoa tem Porque o que a pessoa tem pra ela Foi o que Deus reservou pra aquela pessoa O que Ele reservou pra você é uma coisa diferenciada Que nem eu sei, muito menos qualquer outra pessoa Mas Deus Ele vai falar só pra você Então você precisa se abrir pra Deus Pedir pra Deus que limpe você de toda inveja Priva de viver o novo que Deus tem na sua vida Deus Ele derramou um dom aí Uma coisa super especial que só você tem Ninguém nesse mundo inteiro tem uma coisa que você tem E você precisa descobrir O mundo precisa de pessoas que tenham um propósito Que tenham em seu coração fazer o chamado de Deus aqui na terra Servir os outros Porque a gente não pode querer ter as coisas Ter o nosso dom, o nosso sentimento sem ajudar os outros Porque Deus fala que nós necessitamos amar ao próximo como a nós mesmos E isso quer dizer servir Amar é servir Então se você ama alguém, você serve essa pessoa Você vê como, por exemplo, Deus Ele entregou Jesus, o seu único filho A serviço de nós Pra morrer por amor a nós E isso foi muito importante Porque depois que Ele fez tudo isso Olha só, nós ganhamos a vida Nós ganhamos a paz E Jesus, desde quando Ele veio aqui na terra Ele já sabia qual era o propósito dEle aqui Tanto que Ele fez tudo o que Deus mandou Ele fazer Porque Ele já estava certo do seu propósito E, por causa disso, muitas pessoas o seguiram E foram também abençoadas Então, além de você descobrir o seu propósito E ser abençoada a si mesmo Você ajuda outras pessoas Isso é muito legal, não é? Esse amor ao próximo A enfatia ao próximo É o que falta E, é lógico que falta Porque as pessoas não sabem qual é o seu propósito Então, se eu não ser o meu propósito Eu não vou ajudar outra pessoa Mas que a partir de hoje Que Deus fale no seu coração O que você tem aí dentro O que o seu coração queima a fazer O que o seu coração arde Quando você vê aquilo E tem um sonho bem profundo E alguém fala pra você assim Até parece que você vai conseguir Esse sonho é muito distante Não aceite isso Se Deus colocou no seu coração É porque Ele sabe que você é capaz E lá no início da barriga da sua mamãe Ele colocou um sentimento e um desejo E você sabe no fundo O que você arde pra fazer Qual o seu propósito Você precisa hoje Se abrir pra Deus Pedir pra Deus te limpar De todo aquele sentimento Que entrou no seu coração Sentimento ruim Desejando ter o que outra pessoa tem Que Deus possa te limpar hoje Eu declaro que hoje Deus vai te mostrar O propósito que Ele tem pra você Ele vai, a partir de hoje Derramar no seu coração Muita paz E eu tenho certeza Que se você se abrir pra Deus Você vai saber Você nasceu pra fazer Qual o seu propósito Porque a gente não tá aqui na terra em vão A gente não tá aqui na terra Só pra viver e pagar boletos Não A gente tá aqui pra ajudar A gente tá aqui pra crescer juntos A gente tá aqui pra fazer um mundo melhor Um planeta melhor E eu tenho certeza Que com a sua ajuda A minha ajuda E a ajuda de todos nós O mundo vai ficar melhor Porque Deus Ele declara que Ele vai fazer os seus na terra E antes dele voltar Todos precisam conhecê-lo E eu tenho certeza Que através do seu propósito Deus Ele vai usar a sua vida Ele vai te usar tanto Que sua família vai ser abençoada Seus amigos E a partir daí Você descobrindo o seu propósito Outras pessoas irão também se descobrir E vai ser ótimo Você vê Esté Esté Quando ela se descobriu Ela descobriu qual era o propósito dela Ela não ficou se comparando com outras mulheres Ela não ficou perdendo tempo com outras pessoas Ela falou Esse é o meu propósito Eu vou correr atrás E eu vou fazer o que Deus tem pra mim E olha o que ela virou Ela virou uma rainha Porque ela sabia o propósito dela E aonde ela deveria estar Quando você sabe onde você deve estar E quando você sabe realmente seu propósito Você não perde tempo com outras pessoas Você não perde tempo com opiniões alheias Você sabe pra onde você está indo Você olha pro alvo E o alvo é Jesus Cristo Eu declaro que depois desse vídeo O coração deles não ardeia E o Senhor vai colocar visões Daquilo que eles tem lá no profundo Às vezes eles desanimaram Com opiniões alheias Com mentiras alheias Eu repreendo do coração deles agora Pai Visita a vida deles Senhor Dessa pessoa que está assistindo esse vídeo Eu declaro Senhor Que vai encher a tua presença agora Pai Que através do meu vídeo o Senhor saia Pai E visita o coração dessa pessoa Eu declaro Senhor Que os propósitos deles Serão renovados hoje Pai Eles vão saber o que foram chamados Pra fazer Pai Neste mundo Eu declaro Senhor Um propósito de vida abençoado Que a tua unção Que a tua presença Pai Vem agora Pai Eu repreendo agora Toda mentira de Satanás Tudo aquilo que quer roubar Senhor Os teus filhos Não tem poder Eu declaro Sai agora Não tem poder Tá liberto E eu declaro em nome de Jesus Que todas as pessoas que ouvirem esse vídeo Pai Serão cheias Cheias da tua presença Eu declaro Novo tempo Nova vida Nova esfera Eu declaro que este ano de 2019 Você vai viver uma unção diferente de Jesus Cristo Você vai ter o teu propósito renovado E o Senhor vai te dizer O que você vai fazer hoje Você vai ter visões hoje Você vai ter sonhos hoje Você vai se fortificar em Jesus Cristo Porque Deus fala agora que Ele te ama E você não está perdido Ele está com você E Ele está aí do teu lado Declarando Filho eu te espero agora E Deus Ele está te esperando agora Pra uma unção Pra uma oração E Deus fala Filho Eu estou aqui Eu quero que você fale comigo Porque eu tenho certeza Que depois que você vai falar com Deus Todo espírito de inveja Tudo aquilo que queira te roubar De viver o novo tempo de Deus Não vai ter mais agora Porque Deus Ele derramou na sua vida E você vai viver Além daquilo que você pensou E imaginou Porque você tem um propósito Você é amado E você é especial E eu declaro que em nome de Jesus Tudo aquilo que te limitava De viver Além daquilo que você pensou E imaginou Toda mentira de Satanás Está quebrada Em nome de Jesus Pai Vem com a tua unção Que através dessa oração As pessoas sintam a tua presença Que através desse vídeo Eu declaro agora a proporção Declaro Senhor Que através desse vídeo As pessoas serão salvas Vidas restauradas Todo demônio Senhor Tudo aquilo que vem a roubar Senhor Toda ansiedade Depressão Inveja Todo sentimento maligno Um, dois, três Sai agora em nome de Jesus Não tem poder Eu declaro agora Que a pessoa que vê esse vídeo Ela vai ser tão cheia Tão cheia de Jesus Que ela não vai conseguir ouvir nada Além de ti Pai Eu declaro em nome de Jesus Liberto Restaurado Curado E cheio da tu unção Meu Pai Eu declaro em nome de Jesus Um novo tempo Uma nova vida Porque é isso que o Senhor fala Estou aqui Senhor Usa a mim E me envia Aonde o Senhor quiser E eu declaro em nome de Jesus Um novo tempo na sua vida Um tempo abençoado Em nome de Jesus Amém Tchau Tchau Tchau